Olá, hoje eu vou mostrar pra vocês como salvar um arquivo PLT, né? Pra que serve esse tipo de arquivo? Muitas gráficas, né, preferem arquivos PLT pra poder fazer a impressão de maioria das vezes as folhas A3, A0, A1, né? Então, porque a qualidade da sua impressão, ela fica melhor do que você imprimir em PDF ou girar de outras formas, né? Então vamos lá, eu venho aqui com o botão direito do Mouser, né? Quer dizer, eu corto CTRL-C, CTRL-P, venho aqui na configuração, seleciono um arquivo PC3, né? Aqui eu venho em editar, portas, e mudo pra Plot to File, dou um OK. Na hora que eu dou um print, ele já gera pra mim um arquivo PLT. E aí eu só escolho minha posta e salvo. E aí eu já posso estar levando pra minha... pra gráfica, né? Ou pra minha plot também. Porque assim o meu arquivo vai sair mais exato, né? E com menos imperfeições. O arquivo PLT é um arquivo fechado, então eu não consigo abrir ele em qualquer aplicativo, né? Então eu teria que abrir ele ou de forma online ou através de aplicativos de terceiros. Mas é bem basiquinho e ajuda bastante a gente.